Olá amigos, você é negro e você pode. Mais uma vez eu afirmo aqui nesta mensagem que você pode. E esta mensagem é uma mensagem de energia, uma mensagem de fé para ajudar você que está aí agora prostrado. Você que está aí agora desanimado por causa de palavras que você ouviu. E geralmente essas palavras vêm de alguém próximo a você. Porque se um estranho chega para você e diz que você não pode, você não vai dar ouvidos a um estranho, pessoa que você não conhece. Essas palavras não vão te atingir, não vão te machucar. Você está andando pela rua, alguém diz para você que você nunca vai conseguir, você nunca vai ser feliz. Quem é essa pessoa? De onde ela veio? Você não dá muita atenção a essas palavras. Você está no ônibus ou no ponto do ônibus, alguém chega para você e fala você não vai conseguir, você não tem condições, você não é capaz. Quem é essa pessoa? Você não conhece. Então essas palavras do estranho não vão te atingir. Mas quando as mesmas palavras vêm de alguém próximo a você. Por exemplo, quando vem do seu pai que disse que você não ia ser nada na vida. Palavras que vêm da sua mãe ou vieram dos seus pais dizendo que você não deveria ter nascido, que você é a causa do sofrimento deles. Quando essa palavra vem de um irmão seu, uma irmã, um colega de trabalho de muitos anos, um ex-marido, uma ex-esposa, um namoro que chegou ao fim e a outra pessoa disse que você nunca ia achar outra alguém, você nunca mais ia achar outra, outro, você nunca mais ia ser feliz. Essas palavras sim atingiram você. Por quê? Porque palavras são sementes. A pessoa que planta, ela que está falando, ela está plantando, está plantando o mal, plantando a dúvida. Existe uma semente que foi plantada no seu coração, a semente da dúvida, a semente do medo, a semente do complexo. E essa semente que está dentro de você está crescendo e ela está trazendo péssimos frutos. O fruto da dúvida é a morte. O fruto do medo é a covardia. O fruto do complexo é a pessoa se fechar dentro do seu mundo. O fruto do complexo é a pessoa ter medo de tomar decisões e por causa desse complexo ela fica prostrada. Quem fala, planta e quem ouve, colhe. Você infelizmente colheu, está colhendo, frutos de sementes que plantaram dentro de você. E eu quero dizer para você, neste dia de hoje, não sei o dia, a hora que você está me assistindo, mas eu queria dizer para você o seguinte, dê um basta nessa situação. Arranque essas sementes de dentro de você, dos seus pensamentos. A dúvida, o medo, o complexo. E você tem que substituir a dúvida pela fé, pela certeza. Você tem que substituir o medo pela coragem. Seja uma pessoa corajosa. Seja uma pessoa corajosa. Não olhe mais para o medo. E você tem que substituir o complexo que existe dentro de você por uma audácia. Não seja complexado. Não seja tímido, mas seja audacioso. Seja um guerreiro, uma guerreira. Essa semente que eu estou plantando dentro de você, trará frutos de vitória. Tire a semente do mal e coloque a semente da fé, da coragem, da certeza dentro de você. Porque você é negro e você pode. E vamos fazer uma coisa. A partir de agora, quando alguém falar para você uma palavra negativa, dentro de você, repreenda esta palavra. Não deixe essa palavra entrar no seu coração. Se a pessoa insistir em falar as mesmas palavras, aí você tem que repreender a pessoa. Você tem que chegar para essa pessoa e falar para ela, Se você não tem algo positivo para falar comigo, não traga palavras negativas. E evite até falar com essas pessoas. Porque se você tem uma goteira, uma goteira pingando uma gotinha de água, e você deixar um balde, quando você voltar mais tarde, o balde está transbordando. Então palavras após palavras, ela vai minar a sua fé, minar o seu coração. Então é melhor você se separar. Separa-se dessa pessoa. E procure esquecer palavras de pessoas próximas. Pai, mãe, ex-marido, ex-namorado, ex-esposa. Esquece essas palavras. E vá em frente, porque Deus é contigo. Vamos fazer uma coisa? Vamos ajudar alguém hoje? Vamos ajudar alguém hoje? Pega esta palavra, este link, aqui do Facebook, aqui do YouTube, e manda para alguém. Para que alguém possa assistir e vencer essas três coisas. Vencer a dúvida, vencer o medo e vencer o complexo. Vencer essas sementes malignas e receber esta palavra, que é uma semente bendita, uma semente de Deus. Você pode mandar o seu e-mail, se você desejar. Você vê o e-mail aí no seu screen. Mande o e-mail, se você quer falar conosco, nós estaremos prontos para lhe atender. Que o Deus da Bíblia abençoe a todos vocês. Você é negro e você pode. Música 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 Legenda Adriana Zanotto